Bom dia, gente! Bom dia! Como estão? Começando hoje dia 19 de março aqui com vocês. Hoje é o nosso primeiro dia de quarentena, gente. A Carol... Deixa eu... Tô fazendo aqui o café. É... Eu acordei um pouquinho mais tarde, tá? Acordei 9 horas da manhã. É... Tô fazendo aqui o café, gente, no meu coador. Eu sei que ele é pra fazer na xícara, mas eu vou fazer um pouquinho mais, porque ontem já eu queria tomar um pouquinho mais de café, porque fica uma delícia, gente. Café coado é tudo, né? Café coado é tudo. Ai, que delícia! Tu que tem desse daqui, me conta quantos que tu coloca de café. Acho que tá meio estourado a imagem, né? Eu tô colocando assim, ó, um tantinho desse aqui, ó. Tá vendo? Tô colocando assim. E daí eu venho aqui e coloco água. Não encho essa jarrinha aqui, tá, gente? Não encho, não. Mas assim, tá sendo uma maravilha. Deixa eu desligar aqui. Tá sendo uma maravilha esse daqui, ó. Aí eu venho aqui e vou colocando aqui. Muito bom. Mas que nem eu tava falando contigo, gente, como que tá aí a questão do coronavírus aqui? Começou, ó, 30 dias sem aula. A partir de hoje, 7 dias. Nós estamos em Santa Catarina, tá? A partir de hoje, 7 dias sem ônibus, 7 dias com os... Opa, peraí. Pronto, né? Deixa eu te falar aqui. Aqui, então, a gente tá. É, 7 dias vai ficar sem ônibus, 7 dias sem shopping fechado. As lojas fechadas, a loja astral, aquela que eu sempre vou, a Sakai. Todas elas já mandaram, já colocaram. Se você me acompanha lá no Instagram, se você não me acompanha, gente, arroba Diário da Deise. Lá eu tô postando de vez em quando alguma coisa que sai aqui sobre a nossa cidade, sobre novidades, né, sobre as coisas, coisas do coronavírus. Eu tô colocando lá algo que eu acho que vale a pena compartilhar com vocês, certo? O Jason, gente, pra quem tá com dúvida e tá me perdendo, o Jason continua trabalhando. Ele trabalha no mercado. O mercado é um serviço essencial, porque, então, ele precisa continuar trabalhando. As pessoas precisam comer, né? Mas a gente tá tomando todos os cuidados aqui em casa, porque eu com a Carol a gente entrou em quarentena, então, né? No caso, pra... A gente tá se resguardando. Então, quando mais pessoas ficarem em casa, vai ser melhor. Por quê? Porque não vai se proliferar. Agora, já saiu que já está a transmissão comunitária. Então, não é somente quem teve contato com pessoas que vieram de fora do Brasil. Mas, já tá tendo essa questão, né? Então, vamos tentar. Quem puder, gente, eu sei que tem gente que não pode, como no caso do Jason. Ele não tem como ficar em casa. Ele tem que ir abrir no mercado, porque o mercado é um serviço essencial. As pessoas precisam comer. Mas se tu pode, se o teu patrão te deu trabalho home office, se você tem essa possibilidade de ficar em casa, por favor, fica em casa. Fica em casa. Não vamos deixar chegar igual chegou na Itália, tá bom? Aqui em Joinville tem um caso confirmado. Deixa eu pegar aqui um potinho. Aqui em Joinville tem um caso confirmado. Mas, é aquela coisa, né? Tem vários sob suspeitas. A gente tem que ver. Quantas pessoas que também não vão no hospital procurar. E também tem aquela questão que estão falando bastante, gente. E eu quero que vocês prestem atenção nisso. Eu tô com rinite, tá? Eu estou com rinite. Então, eu tô cuidando já. Pra, né? Não. Vou passar. As pessoas, a gente sabe. Ah, é só uma rinite. Mas tem pessoas que o corona, ele vai passar dessa forma. O quê? Como um simples resfriado. Mas existem pessoas que são no grupo de risco. Que isso vai prejudicar a gente. Quem são essas pessoas de grupo de risco? Às vezes você não para pra pensar. Mas o seu pai é a sua mãe. Que tem mais de 60 anos. Ou uma pessoa que tem uma imunidade mais baixa. Né? Então, já que às vezes a gente não sabe. Se a pessoa tem uma imunidade mais baixa. Vamos se resguardar. Vamos ficar dentro de casa. Quietinho, paradinho. Vamos tirar esse livro e ficar. Esse dia, não. Esse tempo. Vamos orar. Vamos rezar. Vamos pedir pra Deus. Seja qual for a tua crença. Vamos pedir. Pela nossa nação. Pedir pelo nosso mundo, gente. O mundo tá afetado. Tá? Vou tomar café. E vou mostrar pra vocês um pouco do nosso dia de hoje. Tá bom? Vamos lá. Agora que eu ia falar que a dona Carol estava dormindo. Ela acabou de acordar. Então, ó. Vai lavar a mão. Lavar o rosto. No banheiro. Né? Fazer toda a rotina de quando a gente acorda. Mas já vai arrumar a mesa pra ti. Tá bom? Vai lá, então. Vai, amor. Vai. Eu ia falar agora que a dona estava dormindo que eu ia tomar café sozinha. Mas, enfim, gente. Eu vou tomar o quê? Meu café tá aqui. Coloquei o prato. Eu vou comer uma dessa rosca. Uma assim, ó, gente. Olha só. O tamanho do prato, gente. Essa rosca eu amo demais. É coruja salgada. Ela é daqui de Joinville, de Itajaí, gente. Deus é fiel. Produzido em forno a lenha. Gente, ela é muito gostosa. Ela é daquelas rosquinhas durinhas, tá vendo? Nossa, ela é muito boa. Então eu vou comer uma com aqui. Agora eu vou preparar aqui pra Carol, achocolatado. As coisinhas pra ela comer aqui do lado. Hoje eu quero fazer pão, gente. Preciso fazer pão. Vou fazer pão pra gente não precisar ficar indo na padaria, sabe? Deixa eu ver que eu acho que chegou gente aqui. Não, não vai pra chegar, né? Ai, gente. Olha só. Já almoçamos. Só que eu deixei aqui, ó, escorrendo. Nem terminei de limpar a pia, nada, gente. Deixei aqui, ó. Isso daqui tá secando aqui. Deixei escorrendo. Ali eu tô assistindo. Mas eu quero te mostrar que eu quero mexer nisso daqui agora. Ó, tá vendo? Eu comprei essa caixa aqui de organizador. Gente, comprei ali na Astral. Paguei 10 reais nessa caixa. Eu não sei te dizer quantos litros. Na verdade é só eu olhar aqui embaixo, né? Ó, 15 litros. Não aprendi a focar ainda, tá? Mas aí 15 litros vocês acreditam em mim, né? E eu quero colocar ela aqui em cima, gente, com os remédios. Tá vendo? Olha só. Isso aqui eu já tirei. Daí que eu lembrei que eu não tava gravando pra vocês. Eu quero tirar tudo certinho daqui os remédios. Porque olha aqui, gente. Meu Deus do céu. A gente deixa eles numa caixa assim, ó. Que na verdade foi uma das formas que eu achei que tava mais organizado, né? E olha o jeito que fica. Tá vendo? Daí eu quero colocar aqui. E eu tava vendo, gente. Eu ia colocar numa menor. Mas eu vi que aqui vai caber certinho. Olha isso, gente. Que bacana. Vai ficar bem certinho. E daí eu acho que ainda vou deixar aqui do ladinho de fora os remédios que a gente tem que são consumidos diariamente, né? No meu caso a fluxetina. E tem outras coisas aqui que a gente tem o consumo diário, né? Mas eu vou deixar acho que aqui na frente. Vamos ver. Prontinho. Olha só. Com o abitudinho dele são algumas coisas que já venceram, coisas assim. Também tem caixa ali. Tem essa caixa aqui, ó, de lactose. Eu juntei tudo numa só aqui que eu não tô encontrando agora. Aqui no canto. É que eu deixei todos eles. Tentei deixar com a caixinha, com o nomezinho pra cima pra ficar mais fácil, né? E deles vão ficar fechadinho, gente. Não vai ficar nada fora. Porque daí eu peguei uma caixinha aqui, ó. E o que a gente, que não tem caixinha, eu peguei uma caixinha desse Ciacal e coloquei aqui. Então, quando a gente precisar, a gente vem e pega. Daí deixei aqui já a cartelinha do que é diário que a gente tá tomando. Então, já fecho e vou colocar ali. E aí vocês já vão ver. Gente, vai dar uma diferença geral aqui, total. Olha como ficou aqui, gente. Meu Deus, uma organização total, né? Porque daí, ó, tu abre, tá ali, ó. Só vou ver onde é que eu vou colocar agora o mel. Porque antes o mel ficava ali. Se bem que eu posso deixar o mel aqui em cima. Não vai ficar do jeito que eu queria, porque o Jaysson toma todo dia de manhã uma colher de mel. Eu vou deixar ali. Gente, agora eu tô arrumando ali a geladeira e eu já vou pegar. Olha só, eu comprei ontem. Um e noventa e nove, gente. Duas... Eu comprei duas... Comprei... Comprei duas bandejinhas de morango. Eu já vou lavar eles e vou fazer dessa vez o jeito que a direita e minha irmã ensinou. Que é não tirar a partezinha verde. Só vou lavar. Deixar eles bem lavadinho aqui. E quando eu for dar pra Carol comer, ou a gente for comer, eu tiro a parte verde. Vou fazer isso agora. Tchau, tchau. Eu sempre pego e já coloco no potinho, né? E dessa vez eu vou fazer um negócio diferente. Eu deixei ele aqui dentro. Tá aqui dentro, lavadinho. Vou colocar a tampa. Acho que eu vou deixar a tampa assim até ficar melhor fechadinha. E eu vou deixar durante um tempo aqui pra escorrer toda a água que tem. Depois que escorrer toda a água, daí eu tiro, seco o pote e coloco ele aqui de novo. Eu vou fazer esse teste pra ver se fica com menos água aqui dentro, né? E olha só, gente. Eu conversei com vocês sobre a cestinha, lembra? Então, olha aqui. Tá aqui na cestinha. Eu tenho ovo aqui em cima, mas tá aqui que daí fica mais fácil pra mim pegar. Ou, ah, eu vou fazer uma receita. Eu já puxo todo ele e daí já faço, entendeu? Quero que tu me conte agora um negócio. Se tu também é assim. Tu não consegue ver a tua cozinha organizada. Por quê? Porque tu tem que sujar, tem que fazer as coisas. Não, dona de casa é assim, né, gente? Tava com essas goiabas aqui, ó. Lá da casa da Jaque, da minha irmã. E eu decidi fazer um doce de goiaba. Então, eu peguei, tirei todos os caroços dela. E agora eu vou fazer o doce de goiaba aqui nessa panela aqui. Eu peguei na internet, no site, tudo gostoso. Lá eles falam pra colocar as goiabas em pedaços, com um litro d'água. E colocar até que a goiaba comece a amolecer. Quando a goiaba amolecer, a gente amassa com um garfo. Eu tinha cortado assim porque eu ia bater no liquidificador. Mas aí, depois que eu vi desse jeito, o que que eu decidi? Testar desse jeito pra ver se vai dar certo. E vocês vão acompanhar comigo. E o link do Tudo Gostoso vai estar aqui no box de informações. Beleza? Vamos lá fazer? Vou picar elas mais em pedacinhos, porque eu tinha deixado elas pedaçudonas assim. Que era só jogar no liquidificador e bater, né? Mas então, vamos lá. Lá ele dizia 10 goiabas aqui. Acho que tem mais de 10 goiabas, gente. Eu acho que tem. Mas, vamos lá. Lá ele dizia 10 goiabas aqui. Lá ele dizia 10 goiabas aqui. Lá ele dizia 10 goiabas aqui. Então, olha só. Piquei, gente. Eu até cheguei, enquanto comecei a picar, pensei, não. Acho que eu não vou picar e vou fazer no liquidificador. Mas não. Vamos seguir do jeito que falou. Piquei. Coloquei 1 litro d'água aqui. Peguei aqui, ó. Essa minha jarrinha aqui, que tem 1 litro d'água. Coloquei a jarrinha inteira aqui dentro. E agora eu vou deixar ferver pra amolecer e depois eu amassar. Beleza? Já volto. Enquanto isso, eu vou pendurar a roupa. E quando eu voltar de pendura-roupa assim, eu preciso secar essa louça. Porque ela está subindo, 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 subindo. Preciso guardar aqui essas coisas que o Jaysson trouxe. Eu já guardei leite que estava aqui. Algumas coisas aqui na geladeira eu já guardei. Algumas coisas não. As coisas aqui na geladeira eu já guardei. Agora o restante continua aqui pra mim guardar depois. Depois eu guardo. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Eu já desliguei faz um tempinho, tá? Mas ele já cozinhou, tá bem cozido. Só que agora, gente, eu vou tomar café e depois eu vou amassar no garfo. E depois jogar o açúcar e fazer todo o outro processo, né? Então, tô deixando aqui tampadinho. Gente, o cheiro tá delicioso, Jal. Tá delicioso. Deixa eu pegar aqui e colocar um pouquinho de água. Pra mim fazer o meu café, pra gente tomar café. Eu ia fazer pão, não fiz pão. Vou deixar pra fazer amanhã. Tem aí no restinho de pão ali. Então, vamos comer o que tem ainda ali de pão. E amanhã eu faço, né? Daí amanhã a gente vai ter o pão, vai ter o doce de goiaba. Delícia, né? E... É isso. Vamos lá. E o último dia do verão tá indo embora sim, gente. Olha que sol. Meu Deus, tá até ruim pra mim olhar aqui. Pra mostrar pra vocês. Mas tá batendo um sol. Um sol. Que eu vou te mostrar sentada ali no computador como é que tá. Tô sentada aqui, né? Tá, tô... Vou colocar aqui na pasta aqui, nessa pasta aqui, ó. Pra começar a editar o vídeo de amanhã. E olha o sol. Você tá vendo? Olha aqui. Tá vendo aqui? Esse sol aqui tá batendo bem no meu rosto, gente. Olha isso. Ele pega aqui, ó. Tá vendo? Tá muito show. Antes de começar a quarentena, gente, eu peguei... Fui lá na Astral e comprei algumas coisinhas. Esse daqui eu peguei lá na mãe pra deixar guardado. Porque a Carol tá tendo bastante atividade de recorte, sabe? Então eu vou deixar esse aqui guardado. Mas eu peguei, fui lá na Astral e comprei folhas sulfite. Comprei 200 folhas sulfite. Comprei massinha. Ela tem massinha ali, mas eu comprei pra deixar no estoque. Eu tava sem. E eu comprei, gente, esse Atlas aqui. Olha que legal. É da Cultura. Paguei R$2,50, gente. Olha aqui. E aí tem as bandeiras aqui atrás. E é o Atlas. Olha só. Dá pra conversar sobre o mundo. Até sobre essa pandemia que tá acontecendo. Eu achei muito bacana. Muito bacana mesmo. Gente, olha só. Lavei louco, tomamos café. Eu quero te mostrar que você vai conseguir ver. Tá vendo ali essa estrela? Todo dia, gente. Todo dia. Ela é minha companheira. Olha como ela brilha. Vocês estão vendo ela brilhar ali, gente? Daqui da janela. Da minha janela, gente, tô aqui lavando louça, fazendo comida, fazendo janta. Ela tá ali, ó. Brilhando, linda. Ai. Tão maravilhosa, né? Eu falo que ela é minha companheirinha. Ó, o dia já foi embora. Olha, ela é a única que tá no céu agora ainda, ó. Não fui lá pra fora pra ver se tem mais. Mas ela aqui, ó. Tá aqui, ó. Firme e forte. Vê que me dá boa noite, né? Gente, agora, então, eu vou fazer... Eu vou colocar aqui, ó. Nesse prato aqui. Vou pegar com uma... 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 Então, eu só vou pegando assim, ó. Eu vou transferindo pra cá, ó. A água aqui, esse caldo que ficou, que é uma calda que ficou ali, né? Do cozimento da goiaba. Eu vou deixar aqui dentro mesmo. Pra mim pegar aí... Ai, tá acabando a bateria. Eu tenho que trocar a bateria. É... Mas daí eu vou deixar aqui pra depois, na hora que for cozinhar e fazer... Virar o doce, né? Então, agora, eu só vou tirando assim, ó. Tô usando essa... Essa... Espátula aqui mesmo. Tá vendo? E vou amassar com o garfo. Eu acho, gente, que não deu muito certo. Eu não tô conseguindo, com o garfo, amassar direito aqui a parte da casca. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou bater no liquidificador. Tá bom? Vou fazer isso. Música... Música... Se inscreva no canal. Olha aqui gente, eu coloquei mais um pouco de açúcar, tá, na receita diz 15 colheres. Vou deixar a receita certinha, do jeito que é no Tudo Gostoso, mas eu coloquei mais aqui. E eu tô mexendo, eu tô sentindo que ele tá engrossando, tá. Ele diz lá até levantar fervura. Se você for ver, ele já, agora porque eu mexi ele parou, mas ele já tinha começado a levantar fervura. Só que eu vou continuar mexendo como se fosse doce de banana, que ele vai reduzindo, sabe. Eu vou esperar ele reduzir, gente. Vou deixar ele um pouquinho assim, daí vai. E eu quero te mostrar as gambiarras que eu fiz aqui, olha só. Eu tenho que comprar a pilha pra esses dois aqui, ó. Tá vendo a diferença desse pra esses? Eu acendo todos os dias, né, esses aqui. Então a pilha dele já tá mais fraca. E esse aqui eu quase não acendo. Eu coloquei aqui, ó, pra ficar melhor, pra vocês verem. Parece Natal cheio de luzinhas no meu fogão. Ah, seria legal colocar aqui, ó, uma daquelas LED, né, que daí iluminava bem aqui. Aí ia ficar bem legal, né. Mas enfim, vamos indo assim, gente. Olhando aqui até parece que é um molho de tomate, né, que eu tô fazendo. É até engraçado. A gente olha, parece molho de tomate, mas é doce. Enfim. Vamos lá. Você já fez doce de goiaba? Se você já me fez, me conta se é assim, se não é assim, me conta aqui como é que é. Que a próxima vez eu faço o seu daí. Eu nem sabia que ia dar tanto, gente. Talvez reduza, né? Deixa eu mostrar pra ti aqui. Olha aqui. Olha aqui. Gente, eu queria deixar ele tentar engrossar um pouco mais, mas ele... Bom, ele tá pulando tanto, gente. Já queimei a mão em vários lugares. Eu tava usando a tampa como escudo, gente. Eu ficava segurando aqui, ó, e mexendo ali. Então eu pensei comigo. O sabor já tá bom. Só vou deixar ele esfriar um pouco pra colocar no pote, porque eu tô com medo que na quentura que ele tá... Porque olha só, agora quando a gente faz assim, eu queria, na verdade, que ele aparecesse mais o fundo. Quando a gente passa, sabe? Queria que, tipo, quando eu fizesse assim, a gente conseguisse ver mais o fundo. Quando eu faço assim, ó, eu consigo ver mais do que quando eu via no início. Ai, que embaçou. Desculpa. Eu tava olhando pra panela e não pra vocês. Mas, ó, já tenho... Minha joleia de goiaba pra comer com torrada, com pão, com bolacha. Prontinho. Minha joleia de gozi. Minha joleia de gozinha. Minha joleia de gozi. Olha aqui, gente. Deu três potes, tá vendo? Deu esse pote aqui, eu tô com uma lâmpada na mão, gente, pra ficar uma iluminação melhor pra vocês. Mas deu esse pote aqui, que é um de conserva normal, esse aqui é um de conserva de pepino. Esse daqui que é de geleia e esse outro aqui que é de geleia também, só que é um pouco menor, tá vendo? E sobrou um tantinho que ficou aqui, ó, nesse pote aqui que a gente vai comer primeiro. O gosto, tá maravilhoso. E o fato de eu ter pego, gente, e ter triturado no liquidificador, eu achei que não deu problema nenhum. Então, tritura no liquidificador também se tu precisar. Olha aqui, que lindo, que lindo. Agora dá um jeito nessa louça aqui, secar aquela ali, né? E arrumar o que a gente vai jantar aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho